Original Interiores vem tudo diretamente dessa fábrica que você tá vendo aí, sem intermediários. E aqui tem Black Friday, festival de peças únicas e pronta entrega. Quer deixar a casa ainda decorada agora pras festas de final de ano? Então você precisa correr e aproveitar, porque você pode escolher inclusive cores. Aproveita, é pronta entrega. E o preço? Precinho lá embaixo. Vou falar desse de mola ensacada, até o 2,30m, 18 parcelas de R$ 199,00 ou 3,299 a vista e tem opção de cor de tecido, tá? Outra opção. Peter, 2,30m, 18 parcelas de R$ 166,00 ou 2,739 a vista. E também o Mena, 2,30m, 18 parcelas de R$ 159,00 ou 2,499, tudo à pronta entrega. É isso, então vem correndo pra cá em Santo André. Rua Antonina, número 102, Santa Terezinha, Santo André. Nosso WhatsApp é 982336321. o Instagram original, underline sofás. Aproveita, gente, Black Friday, festival de peças únicas, pronta entrega, tudo isso é original, vem.